Fala vaqueirama, hoje vamos falar um pouco do vaqueiro Thiago do Japi e o cavalo lá em estilo mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se, deixa o like que ajuda demais o nosso canal a crescer o vaqueiro Thiago do Japi, ele que é um grande vaqueiro, que vem representando o parqueário Zezé Rocha ele que vem montando o grande cavalo lá em estilo e eles, esse final de semana, deram um show na vaquejada do parque Avelóis eles se classificaram com as duas senhas para a grande disputa final e a disputa final foi ontem à noite e o Thiago do Japi fez uma bela apresentação, montando o grande cavalo lá em estilo e tirou as duas vagas, estavam com duas senhas classificadas para a disputa e entrou com as duas vagas aí, somando uma boa pontuação e quase para o topo e aí se mostra que o Thiago do Japi é um grande vaqueiro o Lion Steel é um grande cavalo que ano passado, eles quase foram os grandes campeões do campeonato Portal Vaquejada o melhor vaqueiro mas ficaram aí de segundo colocado e o Thiago do Japi com certeza esse ano vai fazer as grandes apresentações nas vaquejadas e ganhando muito prêmio ele que é um grande vaqueiro que vem representando o parqueário Zezé Rocha e finalizando o vídeo por aqui vou deixar um vídeo aqui no final do Thiago do Japi correndo o cavalo lá em estilo e é isso aí Vaqueirama, agradecemos a todos vocês que vem acompanhando todo o nosso conteúdo no nosso canal valeu Vaqueirama e até a próxima o Thiago do Japi vai para baixo vai para baixo vai para baixo valeu Vaqueirama valeu Vaqueirama